Maíra, o que você acha de remédios para crianças com autismo, para crianças pequenas? É uma angústia constante de pais que recebem a indicação para os seus filhotes tomarem remédio. Eles ficam muito preocupados e angustiados e me perguntam lá no Instagram Maíra, você acha que eu devo dar? Você acha que eu não devo dar? Você acha qual remédio é bom? É uma questão muito difícil e eu não posso responder especificamente sobre remédio porque só quem pode falar sobre isso é o médico. O que eu posso dizer para vocês é o que tem nos dados científicos de que não há remédios específicos para tratar comportamentos autísticos. O que existe é um conjunto de intervenções que envolve a parte medicamentosa, quando bem indicado e quando necessário, que ajuda a criança em sintomas que são por causa do autismo, mas não autísticos. Então, por exemplo, dificuldade com sono, dificuldades atencionais, agressividade, algumas agitações, algumas ansiedades, alguma hiperatividade. Os remédios agem nessas áreas e dão mais condições para uma criança focar e usufruir melhor das terapias. O conjunto de ações que nós sabemos que funciona e que tem na literatura científica indicando sempre é o uso de medicações quando bem indicado, sempre, sempre, em 100% dos casos, terapia comportamental e estratégias naturalistas. Então, a gente está falando aqui das técnicas baseadas na ciência ABBA, que tem melhores resultados para crianças com autismo. Sempre, coaching parental, orientação de pais, orientação da família para agir com estratégias específicas, de forma que estimule comportamentos adequados e não estimule e não reforce, cuide de comportamentos disruptivos, inadequados. Para uma criança não piorar em gritos, agressividade, em coisas que não são boas para ela própria. Diferente de uma doença, o autismo não é uma doença. Por quê? Porque a gente não tem um agente patógeno específico. Mas, quando uma criança é bem cuidada e bem medicada, ela pode ter melhores resultados no desenvolvimento por conseguir aproveitar mais e melhor do que o ambiente, do que as estimulações oferecem para ela. Então, essa angústia dos pais, eu dou ou não dou, mas meu filho, daí eu queria tanto que ele melhorasse. O remédio, ele não vai fazer um efeito imediato, não vai tirar o autismo, não vai transformar o cérebro de uma hora para outra. É sempre um trabalho em conjunto e de formiguinha, que uma coisa vai ajudar um pouco mais a outra, que vai ajudar e favorecer outra, que vai ajudar e favorecer outra. O importante é a gente ter uma equipe coesa, uma equipe multidisciplinar com médicos que a gente possa conversar. Que a equipe e os pais possam tirar dúvidas, possam explicar direito como é que está o funcionamento dessa criança, para o médico poder fazer uma abordagem mais assertiva. O que muitas vezes não é a realidade do nosso país. Mas a gente tem que continuar falando sobre isso, porque todas as crianças merecem um tratamento de qualidade. Então, minha resposta é sim! Se você confia no médico que você levou o teu filho, siga as orientações e siga sempre o que o médico está dizendo, o que a equipe está dizendo, o que os profissionais que cuidam e que conhecem o seu filho estão dizendo. A gente tem que seguir um raciocínio terapêutico coerente, para que a gente tenha uma linha a seguir e que a gente tenha, inclusive, como comparar uma abordagem ou outra e conseguir acompanhar uma criança de forma linear e coerente. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que tem muitos outros vídeos ainda para a gente fazer sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON